Agora, em relação a essa questão de você, que foi a mais bem votada da região de Santo André aqui para a Assembleia Legislativa. Você conhece todo o Estado? Passou a conhecê-lo durante a campanha? Quanto tempo durou do momento que você recebeu o convite? Você, que é primeira-dama de Santo André, recebeu o convite, disse sim. Quanto tempo levou esse start? Olha só, foi muito engraçado, por dizer, a história que me levou ao convite de ser candidata a deputada. Através das pesquisas que eram feitas nas regiões, na cidade, as pessoas pediam para que eu me candidatasse. Então, foram feitas, na verdade, algumas pesquisas. E, durante essas pesquisas, apareceu o meu nome voluntariamente por algumas pessoas, por algumas pessoas pedindo a candidatura da Ana Carolina, que se dividia entre a mesma Ana Carolina, muitas vezes era conhecida como a esposa do prefeito, e a primeira-dama. Eram duas figuras distintas. E aí foi me apresentado. Isso eu fiquei muito receosa, obviamente. Mas aí vem aquela questão do porquê não, a questão do exemplo, da capacidade. Vamos tentar. Quanto tempo você levou para se decidir? Mais de seis meses. Seis? Mais de seis meses. Seis meses. Foram longos... Foi um longo período, para não dizer quase oito. E a baixinha, a Maria Carolina, sua filha única, que à época acho que devia ter seis anos. O que ela achou? Eu fui muito conversando com ela, perguntando nunca diretamente, mas, assim, filha, o que você acha se a mamã tiver um trabalho parecido com o do papai? Porque ela cresceu nesse meio. Quando o Paulo Henrique começou a campanha para a primeira candidatura dele de prefeito, ela tinha menos de um ano, ela tinha dez meses. Então, ela nasceu, cresceu nesse meio, e se entendeu por gente já com o pai no meio político. Então, ela sempre entendeu o meu trabalho como ajudando o trabalho do papai a cuidar das pessoas na cidade de Santo André. E aí, eu passei a explicar para ela da mamãe também ajudar diretamente as pessoas, não só as pessoas da cidade de Santo André. E ela gostou, porque ela gosta desse meio. Então, assim, ela gosta de ajudar, do trabalho de ajudar, enfim. Porque, afinal de contas, esse é o que ela mais conhece. Então, ela gosta de caminhar pela cidade e ver que tem uma luz apagada, que ela tem que ligar para o tio Vitor, por exemplo, porque precisa arrumar a luz. Ela acompanha. Ela já captou esse... Já tem esse olhar? Ela fala? Ela fala, ela tem esse olhar. Esse dia especificamente foi muito engraçado, porque a gente estava no caminho, no trajeto de ir para a escola, e ela viu uma luminária da cidade, num poste que estava acesa durante o dia. E ela falou, mamãe, mamãe, olha só aquela luz. E eu estava parada no semáforo. Aquela luz está acesa. E eu olhei e falei, é, está acesa. Ela falou assim, não tem que ligar para o tio Vitor, porque está gastando energia. Eu tenho que pedir para ele apagar. E o Vitor é a pessoa... Responsável. Exatamente. Então, ela tem esse cuidado. Olha que feio, lixo no chão, não pode. Então, ela tem esse cuidado, assim como o meu marido, porque, como eu falei, é do nosso dia a dia. Exatamente. Então, ela apoiou. E aí, ela só sentiu assim, mas você vai ficar muito longe de mim? Eu falei, não. Não vou ficar muito longe de você. Não vai ser muito diferente do que é hoje. Então, ela falou, não, tudo bem, não tem problema. Aí, eu percebi justamente o seguinte, Renata, a questão da representatividade. Então, a minha mãe também vai ter um trabalho igual o do meu pai. Agora, ela não só ajuda o meu pai, agora ela também cuida diretamente das pessoas. A importância. Exatamente. Então, eu comecei a perceber que, quando a gente explica, independente da função da pessoa, a importância do trabalho, não só da mulher, mas como do homem, para a criança, ela entende a importância que é exercer qualquer tipo de função. Porque todo o trabalho é fundamental. Por mais, por exemplo, quando a gente conversa com as pessoas, com os catadores de lixo, como a gente teve ali a semana passada na assinatura da renovação do contrato, lá no nosso órgão de saneamento ambiental, que o papel deles é fundamental. e agora eles sabem disso, no cuidado com o meio ambiente, principalmente agora, na época das chuvas, e que isso fez diferença na cidade, eles se sentem não só valorizados, como sempre deveriam se sentir valorizados. Então, a partir do momento em que, por exemplo, o coletor de lixo não passou aquele dia, poxa vida, cadê o coletor de lixo? Quão importante é aquele papel, aquele trabalho, o desempenho daquele papel? É fundamental. A água faltou. Por que a água faltou? A energia faltou. Por que a energia faltou? Por que aquela pessoa que desempenha aquele trabalho não está lá? Porque ela é fundamental para o desempenho daquele trabalho. Então, não importa qual trabalho que seja, a criança vai entender que todo trabalho tem a sua importância. e essa é a beleza da diferença. Porque não adianta gostar todo mundo do verde se ninguém gostar do amarelo. E se a gente não juntar essas duas cores e não conseguir fazer uma cor diferente.